Saudações Curiosos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiozarte. Haha, o dia dos pais. Uma data comemorativa e tanto. Sabia que essa ocasião é festejada em diferentes dias ao redor do mundo? Mas, independente da data, uma coisa é certa. É sempre uma oportunidade para demonstrarmos nosso amor e gratidão a esses tizentes mais que queridos. Então, vamos explorar um pouco mais sobre a origem e as tradições dessa celebração tão especial. Fique com a gente. Há mais de um século, a emocionante tradição dos celebrados dos pais teve nisso. Tudo começou nos Estados Unidos por volta de 1909, quando uma filha admirável, Sonora Louise Smart Dodge, desejava honrar o seu pai, William Jackson Smart, um veterano da Guerra Civil Americana, que heroicamente criou seus seis filhos após o falecimento de sua esposa. Sonora escolheu o dia 19 de junho, data de nascimento de seu pai, para inaugurar a primeira celebração do Dia dos Pais. Essa bela ideia rapidamente ganhou espaço por todo o país, e foi oficializada pelo presidente Richard Nixon em 1972. Desde então, o Dia dos Pais é comemorado nos Estados Unidos, no terceiro domingo de junho. No Brasil, o Dia dos Pais foi criado pelo publicitário Silvio Perry, em 1853, com o objetivo de aumentar as vendas no comércio no sétimo semestre e fortalecer os laços familiares. A data escolhida foi 16 de agosto, dia de São Joaquim, pai de Maria e avô de Jesus Cristo, segundo a igreja católica. Porém, com o passar do tempo, a data foi mudada para o segundo domingo de agosto, seguindo mais ou menos o modelo americano. No Brasil, é comum os filhos presentearem os pais com roupas, perfumes, livros ou outros objetos de seu interesse. Também é costume fazer um almoço em família ou realizar alguma atividade de lazer juntos. Em outros países, o Dia dos Pais tem datas e costumes diferentes, como por exemplo, Portugal, Espanha e Itália, e alguns outros países católicos. O Dia dos Pais é comemorado em 19 de março, dia de São José, esposo de Maria e pai de Jesus Cristo. Nesse dia, além das missas nas igrejas, as famílias se reúnem para compartilhar refeições e presentear os pais, bastante semelhante ao que fazemos no Brasil. Na Rússia, o Dia dos Pais é celebrado no dia 23 de fevereiro. Junto com o dia do defensor da pátria. Uma data que homenageia os homens que serviram ou servem as forças armadas ou vocês. Nesse dia, os pais recebem presentes e felicitações dos filhos e das esposas. Também há desfiles militares e cerimônias oficiais. Na Austrália e na Nova Zelândia, o Dia dos Pais é celebrado no primeiro domingo de setembro. Nessa época do ano, é primavera nesses países e as pessoas aproveitam para fazer atividades ao amigo, como passeios e churrascos. Por lá, as crianças costumam fazer presentes artesanais e cartões para seus pais nas escolas. Enfim, ao celebrarmos o Dia dos Pais, estamos honrando uma tradição que se originou em histórias de amor, respeito e dedicação familiar. E que continua a nos unir em todo o mundo. É uma data que nos lembra a importância dos laços familiares e da influência positiva que os pais exercem em nossas vidas. Por isso, vamos aproveitar essa oportunidade para agradecer e abraçar os nossos pais, criando assim momentos especiais e inesquecíveis para todos. Claro, eles não são pais apenas nesta data, merecem o nosso respeito e admiração durante todo o ano. Afinal, pai é pai, sempre merece mais. E se curtiu o vídeo, compartilhe com seu pai, que ele pode não saber a origem do seu dia. Deixe aquele like que é dado de bons sentimentos e se inscreva para não ver as próximas curiosidades. Até a próxima. Tchau!